Na aula de hoje, nós vamos fazer esse sutiã em crochê, modelo sereia, que vai te dar duas opções de amarração. Você vai poder cruzar na frente do busto e amarrar no pescoço, ou vai poder amarrar ele com as alças retas, assim, normal, que é da forma tradicional. Tá? Então, eu usei aqui metade de um novelo do fio Charme. Então, com um novelo, você vai conseguir fazer dois. E é ideal pra você casar aí com a sua calcinha de lycra. Qualquer um desses tons, na cor preta, ou usar no final da tarde com um shortinho jeans. Para a nossa peça, nós vamos usar o novelo do fio Charme na cor sereia, de número 9184, e agulha 2mm. Nós vamos iniciar pelo bojo, fazendo 16 correntinhas. Feito as 16 correntinhas, você vai laçar a agulha e contar. Uma, duas, três, na quarta correntinha, você vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto alto. Laço, e vou fazendo um ponto alto pra cada correntinha, até chegar na minha última correntinha. Cheguei aqui no final, onde eu já coloquei um ponto alto na minha última correntinha, eu vou colocar mais três. Então, eu vou ter quatro pontos altos na última correntinha. Feito os quatro pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou colocar mais quatro. Um, dois. Pro bojo, é legal a gente tentar fazer os pontos bem justinhos. Nesse caso aqui, quem tem um ponto apertado, aí sai em vantagem. Pronto, eu fiz quatro pontos altos, dei uma correntinha e coloquei mais quatro. Eu vou laçar a agulha e agora eu vou distribuir um ponto alto aqui, ó, pra cada ponto de base. Eu não posso deixar de fazer em nenhum, senão ele vai ficar em buraquinho. Então, cada ponto alto do lado, desse lado aqui, ó, vai ganhar um ponto alto do lado de cá. Vou fazer aqui até chegar no meu último ponto alto. E eu já aproveito pra ir prendendo aqui a ponta do meu fio. Tô chegando aqui no final e a sensação é que não precise mais colocar pontos altos. Mas essas três correntinhas aqui, elas também têm que ganhar um ponto alto. Isso é importante, senão o bojo não fica reto na parte de baixo. Vou virar o trabalho. Vou fazer três correntinhas que vai contar com o meu primeiro ponto alto. Que equivale a esse ponto alto aqui, ó. E no seguinte, eu já vou colocando novamente um ponto alto sobre cada ponto. Até chegar nesse centro aqui, aonde eu coloquei uma correntinha. Cheguei aqui no final, ó. A minha correntinha tá aqui. Então, eu botei um ponto pra cada ponto. E agora, dentro desse buraquinho aqui, eu vou colocar dois pontos altos. Um. Dois. Vou fazer uma correntinha e coloco mais dois. Um. Dois. E venho distribuindo um ponto alto pra cada ponto. Até chegar lá na minha última, minha última seis correntinhas aqui, ó. Cheguei aqui no final, ó. Não pode esquecer de botar um ponto alto pra essas três últimas correntinhas aqui. Então, eu fiz aqui duas carreiras. Dei duas voltas. Vou iniciar minha terceira carreira. Que é exatamente igual a segunda. E assim, eu vou fazer o bojo. Tendo um total de nove carreiras. Que vai corresponder ao tamanho M. Se você fizer oito carreiras, tamanho P. E se você fizer dez carreiras, tamanho G. Onze carreiras, tamanho GG. Então, eu tô aqui iniciando a terceira. E já volto com vocês aqui com as nove carreiras prontas. Não vai mudar nada. Quando eu chegar aqui no centro, eu coloco dois pontos altos. Uma correntinha e dois pontos altos. Aqui embaixo, ó. Tem que ficar retinho. Se ele não ficar retinho, é porque você tá esquecendo de botar aquele ponto alto nas três correntinhas. No final, é muito importante isso. Então, olha só, gente. Aqui eu vou ter o bojo com nove carreiras para o tamanho M. Vocês vão tá aí começando a fazer a primeira alça do bojo. Então, vocês vão fazer de onde vocês estão com a agulha mesmo. Como eu já fiz o primeiro e vou começar o segundo, quando vocês forem fazer o segundo, vocês vão observar para que os bojos fiquem do mesmo lado. Então, quando você for fazer o segundo bojo, você vai cortar o fio, tá bom? Então, o primeiro vocês vão fazer de onde vocês estão mesmo com o fio. Quando você for fazer o segundo, você vai cortar o fio e vai começar da outra ponta. É só observar para que eles fiquem do mesmo lado, tá bom? Vocês observem por aqui, ó. Pelo centro, que é bem diferente. Ou pela última carreira, olha. As duas carreiras, nesse caso, estão do lado direito. Então, o primeiro bojo, você vai começar a partir de onde você tá com a agulha. E o segundo, você vai cortar o fio e vai começar do outro lado. Vamos lá começar a nossa alça do bojo. Aqui, eu estou fazendo o segundo, você tá fazendo o primeiro aí. Então, você vai tá com a agulha, você não vai ter cortado o seu fio. Esse processo aqui é no segundo bojo. Então, eu vou iniciar prendendo o meu fio aqui, fazendo três correntinhas. E vou distribuir um total de 17 pontos altos. Um ponto pra cada ponto de base. E as três primeiras correntinhas vão contar com um ponto alto. Então, eu faço três correntinhas, mais 16 pontos altos. Então, eu tenho aqui, ó, um total de 17 pontos altos. Eu vou virar o trabalho. Vou fazer duas correntinhas pra subir. Laço. E no ponto alto seguinte, eu vou fazer metade do ponto alto. E aí, eu laço e tiro tudo. Eu tô fazendo aqui uma diminuição. Fiz dois pontos altos fechados juntos. E sigo distribuindo um ponto pra cada ponto de base, até chegar na outra ponta. Então, desse lado de cá, ó, onde tem o bico do bojo, eu vou fazer diminuição. Desse lado de cá, eu não vou fazer diminuição. Olha como é que fica um ponto alto pra cada ponto de base. Vou virar o trabalho. E como a diminuição é só desse lado de cá, então, aqui eu vou fazer três correntinhas. E vou distribuir um ponto, até chegar lá pertinho do final, aonde eu vou terminar o penúltimo e o último ponto, fazendo dois pontos altos fechados juntos. Olha só. Aqui, vocês podem ter a sensação de que tem três pontos, ó. Um, dois, três. Só que esses dois aqui, eu fechei junto. Então, eu tenho, na verdade, ó, um, dois. Aonde eu vou fazer esses dois fechados juntos. Pego nesse penúltimo ponto, tiro metade, laço. E nesses dois que eu fechei juntos, eu tiro metade, e agora eu laço e fecho tudo. Então, eu vou virar o trabalho. Vamos lá, reforçar isso. Nessa ponta aqui, eu vou fazer diminuição e nessa não. Então, sempre que eu tiver desse lado, começando ou terminando a carreira, eu vou fazer diminuição. Agora, eu vou começar a carreira, eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos, preencho com ponto alto, viro o trabalho, preencho com ponto alto, e finalizo a carreira com dois pontos altos fechados juntos. Eu vou diminuir essa alça, até que fique apenas três pontos altos. Tá? Então, eu já vou fazendo aqui as minhas diminuições e volto pra vocês até quando eu tiver apenas três pontos altos no lado aqui da alça. Aqui, gente, ó, eu já cheguei no ponto onde eu tenho apenas três pontos altos. Um, dois, e esses dois que eu fechei juntos. Então, agora, eu vou seguir fazendo três pontos altos. Eu iniciei aqui com três correntinhas, que vai contar como o primeiro. Aqui o segundo. Aqui o terceiro. Eu vou seguir até que eu tenha agora 30 cm a partir daqui. Tá? É só isso, ó. Três correntinhas e dois pontos altos. Cada um num pontinho de base, até alcançar 30 cm. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Aqui é uma tira pra amarrar no pescoço com 30 cm. Eu já tenho aqui duas partes. E agora, nós vamos fazer a união. Então, eu vou pegar nessa posição aqui, ó, com a alça pra baixo. E por toda essa lateral aqui do bojo, a gente vai colocar pontos altos. Então, eu pego aqui o meu primeiro ponto aqui, ó, e coloco a agulha. Já trago o meu fio. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Laço. E agora, pra cada ponto alto aqui, eu vou colocar um ponto alto. Eu já aproveito pra ir prendendo essa ponta aqui do fio. Vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar nessa ponta aqui. Um ponto pra cada ponto. Cheguei aqui no final. Olha, botei no último ponto alto. E vou colocar mais um também dentro do lequinho aqui, ó. Tá? Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço. Pego a outra parte. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começando aqui pelo buraquinho do leque. Faço um ponto alto. Ó. E vou distribuindo um ponto alto pra cada ponto de base, até chegar lá na ponta. Olha, percorri toda a parte de baixo e fiz a emenda com cinco correntinhas. Agora, eu vou virar o trabalho e vou completar mais uma carreira com pontos altos. Então, vamos lá. Só ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas pra iniciar. E vou fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Até chegar ali no centro das minhas correntinhas. Cheguei aqui nas correntinhas, gente. Olha, apesar de eu ter colocado cinco correntinhas aqui, eu vou fazer apenas três pontos altos. Porque na hora que você vai amarrar o biquíni no corpo, sutiã no corpo, ele já cede um pouquinho. Então, pra essa abertura não ficar muito grande. E se eu colocasse três correntinhas, ele podia ficar preso. Então, eu coloquei cinco. E agora, eu vou completar aqui, ó, com três pontos altos. Um, bem justinho. Um, dois, três. Laço, e já pulo aqui pra esse primeiro ponto alto. E vou, sigo um ponto alto pra cada ponto alto de base, até chegar no final. Olha aqui como é que ficou. Preenchi tudo com ponto alto. Eu vou virar o meu trabalho e vou fazer mais duas carreiras de pontos altos aqui. Ponto alto, ponto alto. Aqui eu vou continuar os três. E volto pra vocês já com essas duas carreirinhas prontas. Olha como é que ficou com as três carreiras. Agora, eu vou aproveitar que eu já estou com o fio aqui no meu canto. E vamos partir pra amarração das laterais. Então, eu vou fazer três correntinhas pra subir. E aonde eu tenho ponto alto aqui, ó. Eu vou colocar dois pontos altos. Um. Dois. Laço a agulha e vou pra próxima alcinha de ponto alto e coloco mais dois. Na próxima alcinha, mais dois. Um. Dois. Então, eu tenho aqui um total de sete pontos altos. Vou virar o trabalho. E vou colocar três correntinhas, que vai contar com o primeiro ponto alto. E vou fazer sete pontos altos aqui. Por uma quantidade de carreiras pra amarrar nas costas. Eu vou fazer só sete pontos altos sobre pontos altos. Ó, viro o trabalho. Três correntinhas. Eu já volto com a minha tira pronta. E eu vou falar pra vocês quantos centímetros eu fiz e quantas carreiras. Vou fazer já dos dois lados, tá? Quando eu fizer desse lado aqui, eu corto meu fio. E já faço do outro lado. Terminei aqui as duas tiras, ó. Eu fiz aqui, ó, uma quantidade de trinta e quatro carreiras. O que me deu trinta e sete, trinta e oito centímetros. Ficou com trinta e sete e meio. Fiz no outro lado também, ó. Então, essa parte aqui que vai prender e segurar embaixo do busto. Agora, nós vamos pro acabamento aqui, ó. Do decote. E da cava aqui embaixo do braço. Então, nessa alcinha aqui, ó, que é formada pela primeira carreira de pontos altos. Eu vou introduzir a agulha, trazer o meu fio, uma correntinha e faço um ponto baixo dentro dessa alcinha. Depois, eu vou arrematar essa ponta aqui de fio. Então, faço bem justinho. Faço duas correntinhas, laço e na mesma alcinha, vou fazer dois pontos altos. Um. Dois. Vou pular uma alcinha aqui, ó, já subindo em direção à cava. E na seguinte, eu faço um ponto baixo. Aqui, eu posso deixar bem justinho. Duas correntinhas e na mesma alcinha, dois pontos altos. Vou pular uma alcinha e na seguinte, prendo com ponto baixo. Bem justinho. Duas correntinhas e dois pontos altos na mesma alcinha, ó. Tô fazendo bem apertadinho, porque é o acabamento pra dar firmeza. Pulo uma, prendo na próxima. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui. Então, por toda essa parte aqui do bojo, até aqui, eu vou fazer esse acabamento. Olha aqui como é que fica, ó. Eu terminei exatamente com um ponto baixo na minha primeira carreira da alça. Vou cortar. Vou arrematar o fio e vou fazer a mesma coisa do outro lado. E a gente já volta aqui pra fazer o acabamento do decote. Quando for começar o acabamento do outro lado, você começa por cima aqui, ó. Pra ele não ficar do lado avesso. Vai ficar um subindo e o outro descendo. Porque se você começar por baixo, aí o acabamento fica do lado avesso. Então, nós vamos começar aqui por essa primeira carreira da alça. Onde eu trago o meu fio e vou fazer o primeiro ponto baixo. Então, eu faço duas correntinhas. Dois pontos altos na mesma alcinha. Pulo uma alcinha. E na seguinte, faço ponto baixo. E começo de novo a tela na ponta. Olha como é que fica o acabamento aqui nas laterais. E agora, vamos pro acabamento do decote. Nesse primeiro pontinho aqui, ó. Nesse primeiro pontinho. Eu vou colocar a agulha e já trazer o meu fio. Vou percorrer todo o decote, gente, ó. Só com pontos baixos. Mas agora, eu vou fazer esses pontos baixos um pouquinho mais apertado. Tá? Eu tô trabalhando com a agulha dois milímetros. Fazendo aqui um ponto baixo pra cada ponto de base. E se você quiser, você pode até botar uma agulhazinha menor. Um e 75. Pra apertar o ponto. Eu vou percorrer aqui, ó. Pontos bem apertadinhos. Porque o crochê sempre cede um pouquinho. E eu, nesse caso aqui, nesse acabamento, é legal fazer apertadinho. Tô descendo até chegar lá embaixo. Nas correntinhas do centro do meu decote. Ó. Já vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Agora aqui, ó. Eu vou distribuir. Eu tenho três pontos altos que eu coloquei nas correntinhas, né? Então, eu vou colocar, ó. Entre os pontos altos, eu vou colocar um ponto baixo. Um, passo pro próximo aqui, ó. Dois, tudo bem justinho. Três. E já volto aqui pro outro bojo. Fazendo os pontos baixos. Ó. Vou mostrar pra vocês como é que fica. E vou percorrer aqui até chegar nessa ponta. Onde eu vou arrematar o meu fio. E vai estar pronto o nosso sutiã. Sereia. Olha só como é que fica o nosso sutiã. Já com o acabamento. Aí, gente. Você vai poder aplicar o bojo, ó. De forma... É... Vai ser opcional. Tem gente que gosta com bojo. Tem gente que gosta sem. Tá? Vai dar... Eu acho que dá mais segurança. Mas, quem tem pouco busto, não é muito fã de bojo. Então, ficou bem bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. Aqui no meu canal também, eu tenho uma videoaula de como aplicar o bojo aí, sem a máquina de costura. Tchau. 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 Tchau.